Vetores versus bitmap. O design gráfico teve uma enorme evolução, quando os computadores deixaram de ser apenas telas de fósforo verde e começaram a ganhar cores e programas clicáveis na tela como a gente conhece hoje. Por incrível que pareça, o mouse foi uma grande revolução. Porque antes não era necessário, né? As pessoas apenas digitavam numa tela ali um código verde. Depois que agora a gente precisou arrastar as coisas aqui dentro do computador, isso aqui foi uma baita de uma resolução. Em palavras simples, os vetores são elementos matemáticos, são desenhos matemáticos aplicados no gráfico de eixo x e y. Aqui, isso aqui é um vetor, por exemplo, que tem então um cálculo do eixo x e um cálculo do eixo y. E quem são muitos melhores e mais rápidos do que nós para realizar cálculos? Os computadores, correto? Então, por mais que os computadores sim, tudo que a gente faz aqui no dia a dia a nível de design gráfico, e a gente clicando em mouse e teclado, e a gente vai criando, os computadores vão lidando ali com os cálculos, ainda assim é importante você saber aquelas bases que eu te falei anteriormente sobre unidades de medida, sobre como saber multiplicar, como saber diminuir, como saber fazer uma divisão, ok? Então, porque o computador só vai executar de fato aquilo que você está querendo. Sendo assim, um vetor é uma forma que tem uma largura e altura, um eixo x e um eixo y, posicionado em um gráfico também com eixo x e y. Então, veja aqui, por exemplo. Olha aqui esse círculo. Aqui nós temos o nosso Canva, que é o nosso palco de criação, o começo do nosso layout, né? E aqui, esse círculo, ele está então, a partir do eixo x, né? Então, começa aqui o nosso gráfico, ó. A partir do eixo x, ele está aqui com 140 com 200 de altura aqui, tá? Ele está posicionado aqui. Então, aqui está o ponto exato dele aqui, que se encontra o x e o y. Então, ele está a 140 da lateral e a 200 para baixo aqui do nosso Canva, ok? Do nosso palco de criação, do nosso layout. Só que, ele tem uma largura e altura. Ele tem uma largura de 500 pixels por 500 pixels de altura. Um vetor com 500 pixels de largura por 500 pixels de altura, posicionado no palco de criação, frame, outboard, prancheta, com distância no eixo x de 140 e com distância de 200 no eixo y. É muito comum a gente ver aí, por exemplo, em vários carrosséis de Instagram, que sempre sobam um pouquinho aqui em cima e sempre sobam um pouquinho aqui embaixo. Geralmente, é um designer que, pela correria ali, acabou não vendo isso aqui. Deixou passar um pixel. Deixou passar dois pixels aqui. O tamanho talvez está correto, mas o posicionamento ali no plano cartesiano está errado. Mas você poderá perguntar, eu também não posso fazer isso com uma imagem? Claro que pode. Então, nós temos aqui o nosso palco de criação, o nosso Canva, o nosso frame. E esse objeto aqui, que é uma imagem, que é um bitmap, ele está aqui, a 150 no eixo x. Ó, 150. Ok? Deixa eu botar aqui. E a 125 de altura. Isso não é largura e altura. Nós estamos falando apenas de x e y. Agora, nós vamos falar de largura e altura. Que ele está com 700 pixels de largura, width, largura, e 750 de altura, height. Ok? E é aí que precisamos entender com clareza a diferença de um vetor e um bitmap. Parando rapidamente aqui o seu vídeo para te explicar que isso aqui é um trecho, um pequeno corte da leitura comentária do meu livro Manual do Designer Competente. Um livro de 300 páginas, onde nós falamos aqui sobre cores, fontes, linguagem visual e identidade visual. Também falamos aqui sobre layout e diagramação e os princípios do design. São as competências básicas que o mercado, os seus clientes aí estão procurando de você. Então, se você tem interesse de ter acesso à leitura comentada completa, que somam mais de 10 horas aqui, de 300 páginas de cada detalhe desse livro, basta você apontar, então, o seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela ou a clicar no link na descrição. Tenha certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer para aprimorar as suas competências no design. Vamos voltar aí para o vídeo. O bitmap é um conjunto de pixels, ou seja, pontos, que carregam uma informação de cor e é formado pela união desses pixels. Mapa de bits é a tradução mais correta para explicar que essas informações são fechadas, né, nos bits ali, desenhadas dentro de um mapa de pixels X e Y. Então, uma imagem tem uma largura e altura. E dentro dessa largura e altura tem vários pontinhos ali dentro que acabam comprando a imagem. Lembra lá no capítulo de cores que a gente viu ali como extrair as cores, que cada parte da cor é um pixelzinho? Isso, então, significa ali um bitmap. Já o vetor são formas que têm as suas informações de cor, dimensões, linhas, curvas, armazenadas em equações. Essas equações são traduzidas para desenhos e podem ter sua forma, cor ou tamanho alterado sem agredir a resolução. Essa é a parte mais importante, pois não são formados por pixels. São cálculos matemáticos que você não precisa se preocupar. O computador já faz para você. Quando você clica e arrasta para aumentar e diminuir um vetor, não te preocupa. O computador faz esse cálculo para você. Então, por exemplo, está aqui o logo do Figma em vetor no lado esquerdo e o mesmo logo do Figma em bitmap, por exemplo, um PNG. Ok? Perceba os pixels que compõem aqui o bitmap. Cada coisinha dessa aqui é um pixel. Agora, o mesmo ângulo como o vetor. Liso. É claro que aqui, nesse e-book que você está vendo, isso aqui é um bitmap, é um PDF fechado no bitmap. Então, se eu aumentar aqui, você vai começar a ver os pixels do próprio e-book. Certo? Está aqui. Você consegue ver? Ok? Mas aqui fica a representação para você perceber aqui. Um vetor, então, não perde a resolução, pois ele é um desenho matematicamente calculado como você deseja. Um vetor de 50 pixels por 50 pixels ou um de 49 mil pixels por 49 mil pixels não perdem suas resoluções, pois eles estão em tamanhos diferentes. Claro, né? 50, uma escala aqui de diferença para 10 mil aqui de diferença, né? Não perdem suas resoluções, pois eles estão em tamanhos diferentes, mas calculados proporcionalmente por um computador que sabe interpretar os seus números. Então, você pode diminuir ou aumentar um vetor que não tem problema. Se você fechar o programa e só voltar naquele arquivo dois, três anos depois, ele vai continuar lá, calculado matematicamente, que você pode continuar manipulando ele de boa. Já uma imagem nos mesmos tamanhos não terão o mesmo final. Por quê? Um exemplo prático disso é aqui o quebra-cabeça abaixo. Então, está aqui uma imagem, por exemplo, vamos supor que seja uma imagem aqui de 500 por 500 pixels. Ela tem uma certa quantidade de informação de pixel aqui. Se você aumentar, você está tentando aumentar as peças daquele quebra-cabeça e que em algum momento eles vão perder resolução. Já do outro lado, a gente tem talvez uma imagem aqui de 5 mil pixels por 5 mil pixels. Cada pixelzinha pequenininho eles vão comprando uma imagem maior aqui. Então, no caso da imagem você precisa antes de fato. Por isso é importante saber a largura e altura e resolução. Porque aí você consegue então definir isso com mais clareza. O quebra-cabeça menor tem 50 peças, 50 pixels. E o maior tem mais de 500 pixels. 500 pixels. O que faz com que ele tenha muito mais informação no maior. Seja mais completo e acabe sendo mais complexo e pesado. Por isso então que vão ter tamanhos de arquivos diferentes. Porque quanto mais informação um PNG pode pesar em uns 10 megabytes. Por outro lado, o mesmo PNG só que em uma largura menor talvez pesaria em 1 megabyte. 10 vezes de diferença. Porque enquanto um está com 50 pixels o outro está com 5 mil pixels de largura. Então quanto mais pontos mais informações mais pesado fica o teu arquivo. O que não é ruim. Não estamos falando sobre ser bom ou ruim. Estamos falando sobre ter mais informação ou menos informação. Isso por exemplo quer dizer o seguinte. Para quem vai trabalhar com web design faz toda a diferença toda a diferença você então trabalhar a otimização do tamanho das suas imagens. Porque às vezes você vai exportar a sua imagem do Photoshop do Figma do Canva do seu layout de criação e que é uma imagem que pesa 5 megabytes. Isso para termos de internet é muito pesado. Extremamente pesado. Principalmente para quem acessa os sites via celular que somos todos nós. A gente fica lá vendo aquela imagem carregando ali. Então a imagem com aquela altíssima resolução num site está no local errado. Na verdade a gente teria que fazer a imagem já no tamanho certinho para caber naquela parte do site. porque às vezes é uma imagem de 5 mil pixels de largura sendo comprimida sendo tentado ser encaixada ali no espacinho de 500 pixels. É muito melhor você fazer a imagem já no tamaninho de 500 pixels já deixá-la pronta ali para o site e deixar um arquivo separado com aquela de 5 mil por 5 mil pixels. Porque uma vai para a revista a outra vai para o site. Ok? Então são funções diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.